Você está vivendo normalmente, mas você estranha o desaparecimento das pessoas. Então você começa a investigar sozinho o que está acontecendo e você descobre que tudo isso é culpa de um lobisomem grande e feroz. E que ele começa a ir atrás de você e sua família. E você com a ajuda da sua irmã e do seu tio tenta impedir esse lobisomem, antes que você e sua família sejam as próximas vítimas. É isso que iremos ver aqui nesse vídeo, os erros cometidos e como derrotar o lobisomem em... Bala de Prata. Agora para saber como derrotar é só acompanhar. E antes, se você gosta desse estilo de vídeo e se você quer ver esse canal aqui crescer, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. E antes desse vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês o time que eu estou usando muito para construir os vídeos aqui no canal. Porque além de tudo eu tenho acesso a mais de 12 mil conteúdos. De canais, jogos, futebol, anime, filmes e séries e muito mais. E tudo atualizado com a melhor qualidade e um preço muito acessível. E você já tem um teste, se você estiver interessado vai no comentário fixado. Dito isso agora vamos para o vídeo. Começamos com o Arnei trabalhando, mas ele tomou bebidas. E ele escuta barulhos, mas ele não se importa muito. E continua trabalhando. Aí ele vê uma pegada bem grande. Aí aparece o lobisomem e finaliza ele. O que era para ele fazer, assim que ele escutasse aqueles barulhos, ele saísse dali até porque ele já estava meio tonto. E ele também estava sozinho ali. O médico legista concluiu que o Arnei acabou dormindo na trilha. E por isso foi finalizado daquela forma. Agora conhecemos o Martin. Ele é deficiente e está com a família em um festival. Mas ele junto com um amigo acaba aprontando com a irmã dele. Por causa que eles jogam uma cobra nela. E ela cai na lama. Mas aí eles vão embora. Quando é a noite o Martin entra no quarto da irmã e oferece dinheiro para ela. Para que ela consiga comprar outra saia. E a noite uma mulher está querendo se finalizar. E o lobisomem entra dentro do quarto dela e vai para cima dela. E ela fica gritando. E uma pessoa que mora com ela escuta e tenta encontrar algo para subir para ir defender a mulher. Mas o lobisomem finaliza a mulher. E a pessoa que mora com ela sobe para cima. Mas o lobisomem já foi embora. E a mulher lá finalizada. O que ela poderia fazer era sair de lá do quarto. Talvez assim o lobisomem fosse embora. No outro dia o Martin está com a amiga dele, a Temi. Eles passam de frente a casa que a mulher foi finalizada pelo lobisomem. A Temi fala que está escutando barulhos. Que vem de uma casa pequena que tem perto da casa dela. O que é suspeito. Ela poderia falar para o pai dela. Mas aí o Martin vai embora. Com a cadeira que inclusive tem até motor. Que o tio dele adaptou na cadeira dele. O Martin volta para casa. E ele vai jogar carta com o tio dele. Que ele gosta muito do tio dele. Mas um tempo depois. O Martin vai para o quarto dele. E a mãe do Martin acaba discutindo com o tio do Martin. Que é o irmão dela. Por causa que ele fica tomando coisas impróprias. Na frente do Martin. E por causa que ele demora muito para ir visitar o Martin. O pai da Temi ele está assistindo TV. Mas ele escuta um barulho. E em vez de ele ficar em casa. Ele decide sair para fora. E entrar dentro daquela casa. Que a Temi falou que ficava escutando barulhos. E o pai da Temi deve saber que o lobisomem existe. Por causa que ele fica o tempo todo chamando o lobisomem. Mas aí ele vai andando pela casa. Aí o lobisomem aparece e puxa ele para baixo. E finaliza ele. No outro dia passa nos jornais. E ficam avisando para ninguém sair de casa. E o Martin ele sai para soltar pipa com o amigo dele. O Brad. Mas a irmã dele chama ele para ir jantar. O Martin até pergunta se o Brad vai embora. Mas o Brad avisa que vai continuar lá. E o Martin fica olhando para o Brad. Como se sentisse que algo ruim fosse acontecer. O que o Martin poderia fazer era tentar avisar o Brad para ir embora. Até porque as taxas de coisas ruins que estão acontecendo lá. É alta. Mas o Martin vai embora. E quando é a noite a gente descobre que o Brad foi finalizado. Então todos vão para o velório. E o tio se oferece para levar o Martin. E ele está bem triste com o que aconteceu com o amigo dele. E ele conversa com o tio dele. E ele questiona para o tio dele. Que quem pode ter feito aquilo. Pode ter sido uma criatura ou um lobisomem. E ele também fala sobre o que a amiga dele, a Tammy, tem a falar dos barulhos que ela estava escutando. Mas o tio do Martin, ele não acredita nada disso. Foi uma pessoa normal. E os soldados se reúnem. Eles querem começar as buscas. Mas o xerife não quer. Aí aparece o pai do Brad. Que ele fala sobre o filho dele. Que foi finalizado com quase tudo arrancado. E o pai dele diz que vai tentar ir atrás sozinho. Então todos ficam a favor do pai do garoto. E começam todos as buscas. E até mesmo a população vai atrás. Eles entram nas florestas em busca. E uma das pessoas é puxada com tudo. E é finalizado. E o que eles poderiam fazer era atirar no lobisomem. Mas eles ficam parados. Mas era para eles correrem logo ou atirar no lobisomem. Mas outra pessoa foi puxada e finalizada. Aí eles saíram correndo. Eu imediatamente ligaria para os policiais. Para ir naquele local. Eu avisaria que era um lobisomem que já finalizou nas pessoas. E o reverendo, ele tem um sonho. Que todos começam a se transformarem em lobisomem. Mas logo ele acorda. O Marty vai para o parque com a família dele. Mas está fechado. Até mesmo pelo motivo das pessoas. Que estão sendo finalizadas. E passa na rádio para ninguém sair da cidade. Porque com a união vai ficar mais fácil deles vencerem. Mas eu acho que não. Até porque não vai adiantar de nada ter muita gente na cidade. Só vai fazer ter mais pessoas a serem finalizadas. Então seria bom se as pessoas saíssem daquela cidade. Pelo menos por enquanto. Assim evitaria de acontecer mais casos de pessoas a serem finalizadas. O Marty vai conversar com o tio dele. E ele está bem triste com o que está acontecendo na cidade. Das pessoas que estão sendo finalizadas. Mas o tio dele fala que tem uma surpresa para ele. E é um triciclo com o motor. Então o garoto fica feliz. E dá umas voltas no triciclo. Aí eles vão para um churrasco deles em família. E depois o tio do Marty vai embora. E antes dele ir embora. Ele dá para o Marty fogos para ele soltar. Mas aí quando é a noite. Quando todos estão dormindo. O Marty sai de casa e vai para perto do rio. Para soltar os fogos. Isso foi muito errado. Por causa que ele sabia do que aconteceu com o amigo dele. E a quantidade grande de pessoas que foram finalizadas. E ele sai sozinho para soltar fogos. Que faz um barulho bem alto. Mas aí ele começa. E o lobisomem escuta. E começa a andar na frente dele. O Marty vê e ele acende. E mira no lobisomem. E acerta no olho do lobisomem. E ele sai ligeiro e entra para dentro de casa. E ele liga para falar para o tio dele. Mas o tio dele não acredita. E ainda desliga na cara dele. Então quando é de manhã. O Marty fica parado. Pensando. E a irmã dele decide falar com ele. E ele fala tudo. Que ele viu o lobisomem. E a irmã dele acredita. E ela vai na casa das pessoas. Fingindo que quer a garrafa. Mas ela quer ver. Encontra alguém com o olho furado. Até porque o Marty falou que acertou o olho do lobisomem. Mas ela procura em todos os lugares. Mas não encontra. Então ela desacredita do Marty. E isso também é um erro dela. Até porque existem muitas pessoas naquela cidade. Não é possível que ela conheça todos. Mas ela decide falar com o reverendo. Mas ela decide falar com o reverendo. O que tinha sonhado com todos virando lobisomem. E o reverendo está com um curativo no olho. Mas a irmã do Marty não vê. Por causa que ele se afirado ao contrário para ela. Mas ela vai levar as garrafas. Para a garagem. E ela vê um baixão de beisebol. E ela acha muito estranho. E aparece o reverendo. E ela vê que o olho dele está tampado. Então ela vai embora. E começa a acreditar. Com o que o Marty tinha falado. E ela e o Marty escrevem uma carta. Falando que sabe quem é lobisomem. E manda para o reverendo. E então eles decidem falar para o tio deles. E ele não acredita em nada. Do que os dois falaram. Mas o tio deles decide ir com eles. Vigiar o reverendo. E o reverendo está pintando. Mas depois o Marty vai para um jogo de beisebol. Para assistir. E vai embora. Mas o reverendo começa a ir atrás dele. De carro. E começa a querer passar por cima dele. Mas o Marty acaba entrando em um celeiro. E o reverendo entra também. E ele fala que finalizou aquela mulher. Que ia a si própria se finalizar. Por causa que ele falou que se ela se finalizasse. Ela não ia para o céu. E passa alguém que o Marty conhece. Então ele começa a gritar chamando. E o reverendo se esconde. E o tio vê no triciclo do Marty. Que está um pouco amassado. Que está um pouco da tintura do carro do reverendo. Então o tio do Marty vai até a polícia. E fala a história toda. E pede para eles ficarem de olho no reverendo. E a noite o policial vai até onde o reverendo mora. E ele entra. E o reverendo aparece. E ele bate com um baixão na cabeça do policial. E ele começa a se transformar em lobisomem. E no outro dia o Marty e a irmã dele. Dão um cordão e um crucifixo. E o tio deles leva para um amigo dele. Que ajunta os dois cordão. E o crucifixo. E o transforma em uma bala de prata. E o tio deles. Ele paga uma viagem para os pais do Marty. Para quem ficar tomando conta deles. É o tio. E é lua cheia. E eles ficam até umas 3 horas da manhã. Acordados. Mas nada aparece. Então ele decide levar os dois para dormir. Mas eles não querem. E o lobisomem aparece na janela. E a irmã do Marty vê. Então ela começa a gritar. E o tio do Marty vai ver. Mas ele não encontra nada. Mas aí o lobisomem corta a energia. E o lobisomem entra dentro da casa. E vai para cima do tio. E joga ele na parede. E a bala de prata acaba caindo. Mas o Marty consegue pegar. E ele atira no olho do lobisomem. E assim ele consegue finalizar o lobisomem. E ficam todos unidos. E chega o fim do lobisomem. E assim tudo acaba. E bom. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificações. E deixa o like. Isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui. Tchau, 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 tchau.